Boa tarde galerinha, Hugo Teixeira trazendo mais um vídeo para vocês. Se inscreve no canal, deixa o joinha se você gostou do vídeo e ativa o sininho das notificações que é para você ficar por dentro das novidades do canal, tá ok? Galerinha, vídeo de hoje, faca de cliente pronta, na verdade duas facas de cliente com suas respectivas bainhas, tá ok? São facas feitas em atos 51-60, espessura aproximada de 4,5 milímetros, ambas com dorso mosqueado, estilo full-tang. Um perfil de desbaste bem destacado, aqui a marca do coteleiro, Hugo de Gomes. E essas facas aqui tem um cabo um pouco mais elaborado, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ambas tem guarda, no caso, buster e pomo feito em latão, bem afixados, com pinos de 3 milímetros e resina epóxi. Um pino mosaico central, vou mostrar para vocês a beleza desse pino aqui. Ele é... Ele é transparente, vou colocar aqui contra a luz para vocês verem. Acho que... Vou só focar aqui. Deu para vocês entenderem mais ou menos aqui. Minha câmera não é das melhores, não. Não está conseguindo focar, que legal. Mas, pino central mosaico, paralelos ao central, dois pinos de 4 milímetros. Mesmo caso para outra faca. Aqui a gente tem uma acentuação no gavião, no ricaço, né? Que trava melhor o dedo aqui. Um acabamento também aqui por dentro, toda lixadinha. Para poder resistir melhor. A oxidação e, além de tudo, ficar mais confortável. E aqui, ó, tem um rebaixamento também. A pedido do cliente. Facas muito bem afiadas. O cliente pediu para que eu gravasse o nome dele. E a data que a faca ficou pronta. Mês 11, por quê? Porque a faca em si ficou pronta no mês 11. E a origem dela, que é a minha cidade aqui, de Vino, Minas Gerais. As duas receberam... A mesma gravação. E as bainhas das facas, né? Tirar uma aqui para vocês verem. Bainha em couro de búfalo. Bordada, costurada à mão. Uma bainha bem espessa e resistente. Para proteger bem a faca no transporte. Tanto para uma quanto para a outra. É isso aí, galerinha. O vídeo de hoje é esse. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.